MÍDIA GOLS E aí galera apaixonada por futebol, tô de volta, Wagner Lima na área trazendo pra você o futebol de arrepiar, então bora falar de bola agora. Aqui no Mídia Gols, hoje tem Corinthians e Serro Portenho, Serro Portenho e Corinthians na Libertadores. Antes de você ficar arrepiado, deixe seu like aqui se você gostou desta vitória, a terceira do Timão na Libertadores. O Corinthians tá impulsivo, hein? Deixe seu like aqui embaixo. E se inscreva no nosso canal para não perder nada, tá certo? Combinado? Então preparado para este duelo de narradores? Está demais assim! José Silvério vs Rogério Assis Então vamos botar lenha nessa fogueira porque o futebol de arrepiar hoje tá demais. Vai pra linha de fundo, recebeu, marcado, tenta driblar, driblou, bonito, primeiro marcador, olhou pra grande área, Bruno Henrique na área, recebeu, domina, bateu, prensado, vai chegar o Nuka, tocou, é gol! Gol! É! 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 É do Corinthians! Luka, camisa 30, aparece atrás da marcação, a jogada com Bruno Henrique dentro da grande área, recebeu do Fagner, bateu prensado com o adversário, ela atravessa a grande área, do lado esquerdo Luka aparece e põe o pé esquerdo, mandando pra dentro. Dá no meio, Bruno Henrique, gira pra Maicon, lá vem o menino, arrumou pra chutar, preparou, na canhota Luka, dentro da grande área, vai cruzar, levantou, se agrandizou, contra, é gol! Gol! Líndia Golds! Gol! É! 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 É do Coringão! No desfeio, Luka levantou a cabeça e voltou dentro da grande área, o zagueiro Mareco chegou desvio e mandando pra dentro, ela atravessaria do outro lado pra Luciano, Mareco bota o cabeção na bola e manda no ângulo esquerdo, Antônio Silva fica olhando, procurando a bola que vai pra dentro, segundo gol do Corinthians, aos 15 e 30, segundo tempo, Mareco contra, 2 a 0 com o Mengão, ufa, ufa, era o que queria o torcedor na arena. Não pense que acabou não, tem mais narrador aí na parada. Recolheu, terminou, vai pra cima, encheu o marcador, tentou com a finta pra lá, pra cá, fintou, limpou, tentou levar na linha de fundo, cruzou, na boca do gol pra Giovanni Augusto, cruzou, entrou, a terra é gol, 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 Foi bem para o Calcone Ataque o time do Corinthians Todo mundo participou da jogada A bola foi cruzada na boca do gol A defesa do Cerro Portango Bateu cabeça A bola passou para frente do gol Sobrou do lado esquerdo no ataque Vem chegando sempre na sobra Sempre oportunista Entra no Luka Pegou de perto da esquerda Bateu forte pelo alto E botou no fundo Bateu do Cerro Tentou levar na Liga de Fundo Cruzou na boca do gol para Giovanni Augusto Cruzou, entrou, ganhou Do Corinthians Salve o Flore É de Luka Camisa 30 Foi bem para o Calcone Ataque o time do Corinthians Todo mundo participou da jogada A bola foi cruzada na boca do gol A defesa do Cerro Portango Bateu cabeça A bola passou para frente do gol Sobrou do lado esquerdo no ataque Vem chegando sempre na sobra Sempre oportunista Entra no Luka Pegou de perto da esquerda Bateu forte pelo alto E botou no fundo Do Cerro E aí? Quem te arrepiou mais, hein? Escreva aqui nos comentários E se você gostou desse vídeo E se você gostou ainda mais Da vitória do Corinthians Sobre o Cerro Portenho O que você vai fazer, hein? Deixar o seu like aqui embaixo Que eu estou te esperando Deixe o seu like E não se esqueça disso, tá certo? Muito obrigado, pessoal Volte sempre aqui A casa do futebol De arrepiar o Mídia Goals E não é que arrepia mesmo?